Olá! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Se você é novo aqui no canal, eu sou Eliane e eu estou sempre aqui trazendo uma ideia de artesanato pra você. E no vídeo de hoje eu vou fazer um trabalho usando o bastidor. Você já fez algum trabalho usando essa peça? O bastidor geralmente ele é usado pra bordado e muitas pessoas usam também pra fazer macramê. Mas hoje eu vou fazer um quadrinho usando esse bastidor, usando a pintura. Mas você vai ver o que nós vamos fazer depois da leitura do versículo. E o versículo de hoje está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, e é o versículo 5. E todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Se você ainda não conhece o bastidor, é essa pecinha aqui, olha. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que isso funciona. E eu vou usar aqui esse tecido, que é um tecido de algodão. Mas você pode usar também o algodão cru. O que eu vou fazer, eu preciso que ele seja branco. Então, por isso eu vou usar esse tecido. Mas antes de eu começar a fazer o trabalho, eu vou pegar uma folha de papel em branco. E vou riscar nesse papel essa circunferência do bastidor. Olha só, o bastidor vem em duas partes e a gente encaixa aqui. Eu vou colocar essa parte menor por cima do papel e vou riscar pelo lado de fora desse círculo. Risquei, vou deixar ele de lado. Depois eu vou te mostrar o que eu vou fazer com ele. Como eu já mostrei, o bastidor tem essas duas partes. Eu vou pegar essa parte menor aqui, vou colocar o tecido por cima. E vou vir com a parte maior e encaixar aqui. E esse bastidor tem um ajuste aqui, olha. Depois do tecido bem esticado, eu venho torcendo, pra que ele possa prender o tecido e manter com ele bem esticado. Esse tecido tá um pouco grande, eu vou cortar e deixar só um tamanho aqui necessário pra eu fazer o trabalho aqui. Depois do tecido bem esticado, eu volto a dar mais uma apertadinha aqui nessa válvula aqui. Olha só, fica bem esticadinho. Eu coloquei aqui na bandejinha o amarelo limão, o azul caldo, o pitaia e o cinza onyx. E a primeira etapa aqui, eu vou usar um pincel de cerdas macias. Esse é o 44320 e ele é bem macinho. Eu vou hidratar o pincel, secar bem. E eu vou usar também um borrifador com água misturada com álcool. Eu coloquei meio a meio. Eu vou então umedecer todo o tecido antes de fazer a pintura. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo e vou vir passando na lateral direita desse quadrinho. E olha gente, eu não vou pintando não. Eu vou vir passando, espalhando. Como está úmido, a tinta vai espalhar com mais facilidade. Olha, aqui eu estou percebendo que precisa de umedecer um pouco mais. Então eu pego o borrifador e vou jogar mais um pouquinho aqui pra molhar mais um pouquinho, pra espalhar mais. Eu venho espalhando com esse amarelo, trazendo ele mais pro meio, mas sempre com pouca tinta. E sempre deixando ele ir sumindo, né? Vou deixando ele ficando mais apagado. Eu vou agora pegar um pouquinho do pitaia e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui no canto pitaia e vou vir espalhando pro centro. Praticamente encontrando com esse amarelo. Aqui também eu estou vendo a necessidade de umedecer um pouco mais. E de acordo com o que a gente vai umedecendo, a tinta vai fluindo no tecido. Gente, é muito lindo fazer esse trabalho. Você já fez algum trabalho nesse tipo? É a pintura na seda principalmente? Você já experimentou fazer? Essa técnica que eu estou usando de fundo aqui é a técnica da pintura em seda. E agora que eu já cheguei aqui com esse pitaia, eu vou agora com um pouquinho do azul e vou preencher e unir esse azul ao pitaia e ao amarelo. Como o pincel ainda está com um restinho de pitaia, o amarelo não vai ficar tão... não vai dar aquela mistura de ficar verde, né? E eu estou indo pra cima do amarelo só com o restinho da tinta aqui do azul. Então eu vou misturando aqui, vou completar aqui pra cima com um pouco mais de azul e vou vir descendo com o azul também. Vou deixar só uma beiradinha pro cinza ônix. Você gosta de pintura desse tipo? Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga mais algum trabalho assim. Eu vou agora completar essa parte de baixo com o cinza ônix. E vou vir subindo com ele um pouquinho pra cima do pitaia e vou fazer esse canto aqui embaixo, todo deixando o cinza um pouquinho mais forte. Olha só que bacana que ficou! Mas agora eu vou te mostrar a reação que vai dar. Eu vou colocar... peguei aqui, olha, um pouquinho de... isso aqui é bicarbonato. E eu vou colocar uns pontinhos com bicarbonato e você vai ver a reação que vai dar. Eu vou fazer uns três montinhos aqui com bicarbonato e logo depois eu vou vir umedecer também e vou deixar ele secar. Observe que eu coloquei só um pouquinho, olha. Olha que reação bonita depois que eu borrifei, tá vendo? Agora eu vou guardar a secagem e depois eu volto pra te mostrar o que que eu vou fazer aqui por cima. Olha só, já secou e agora eu vou retirar esse bicarbonato daqui. Com a espátula eu vou retirar todo esse bicarbonato. Com esse pincel aqui que é o 4338, eu vou fazer uns matinhos aqui nessa parte de baixo aqui onde eu coloquei o cinza onyx e vou subir com ele aqui no cantinho. Eu já coloquei na bandejinha um pouquinho do clareador, um pouquinho do cinza onyx e um pouquinho do verde abacate. Eu umedeci o pincel no clareador, coloquei um pouquinho do cinza onyx e vou vir subindo com umas folhas aqui. E eu vou sempre umedecendo o pincel no clareador porque eu quero que essa pintura fique bem suave. E criar essas folhas, gente, não tem mistério, olha. Você vai de leve, passa o pincel, forma a folha, vem, coloca o clareador, um pouquinho do cinza onyx e vem puxando que você faz as folhas. Então eu vou criar várias folhas aqui pra cima, formando um cantinho de vegetação. Folhas diferentes, vou colocar com verde abacate também, fazer umas folhas mais claras depois. E nesses galhos aqui, olha, observe só. Eu só umedeci o pincel e vou dar só umas pinceladinhas formando aquelas folhas pequenininhas, tá vendo? Formar um cachinho de folhinhas pequenininhas. Então são coisas bem simples que dá pra qualquer pessoa fazer, olha. Só vou encostando o pincel e puxando. Em alguns lugares, eu uso só um pouquinho do clareador e quase nada do cinza, pra ele ficar bem clarinho, pra ele ir sumindo. Pra ficar aquelas folhinhas bem longe. Com verde abacate, eu vou fazer mais umas folhas, no mesmo estilo que eu já fiz as outras. Com o clareador e um pouquinho do branco, eu vou dar uns pontinhos de luz nessas folhas. Com a vegetação já pronta, eu vou agora desenhar aqui uma borboleta. Se você não souber fazer a borboleta, você pode pegar o desenho de uma borboleta, colocar por baixo desse tecido e riscar por cima com o lápis. Eu coloquei aqui a tinta pitaia e o azul. E eu vou usar o pincel 4334. O branco já está na bandejinha, eu vou colocar um pouquinho do branco, um pouquinho do clareador. E vou vir preenchendo a asa da borboleta. Eu vou pintando de baixo pra cima, até eu preencher toda a asa. Depois, eu vou vir com um pouquinho de pitaia, passando na parte de cima da asa e vou vir puxando alguns risquinhos pra baixo. Da mesma forma, eu vou fazer com as outras asas da borboleta. Lavo o pincel e agora, com um pouquinho do azul, eu venho de baixo pra cima, espalhando o azul da mesma forma que eu fiz com o pitaia. Sem encontrar com o pitaia, deixando a parte do centro das asas, realçando o branco. E já venho aproveitando com esse azul, fazendo a sombra de separação das asas. Reforço parte de cima com pitaia, pra realçar um pouco mais a borboleta. Com a pontinha do preto, eu vou reforçar em cima, dar uns toquezinhos de preto na ponta das asas da borboleta. E vou reforçar a separação das asas. Com a tinta sépia, eu vou fazer o corpo da borboleta. Olha, eu vou dar um toquezinho só e puxar. Porque ela é muito pequenininha, então é só apertar um pouquinho o pincel e vir puxando. E agora, com o pincel 308, zero, eu vou puxar as anteninhas da borboleta. Com um pouquinho do branco, eu vou dar dois traços ao lado aqui da borboleta. A borboleta já está seca. Então, eu estou borrifando em alguns pontos aqui, essa misturinha que eu fiz, mas com a borboleta seca. Se a borboleta estiver molhada, ela vai manchar, tá? E agora, eu vou vir com o pincel mais grosso, esse aqui até o 151, e vou dar uma espalhadinha aqui, só pra ficar com uma claridade aqui do lado da borboleta. E eu vou aproveitar também, vou fazer umas florzinhas bem simplesinhas aqui, perto desse matinho. Com a pontinha do pitaia e um pouquinho só do branco, eu vou dar uma encostadinha nas pontas de uns galhos que eu coloquei aqui, pra dar a ideia de umas flores. Bem simples. Olha como ficou. Agora, eu vou recortar em volta aqui, esse restante de tecido que sobrou, e eu vou cortar de forma que fique uma beiradinha, que dê pra eu embutir pra dentro, nessa parte de dentro aqui, olha. Eu vou medir e vou cortar tudo em volta. Terminado de cortar, eu vou agora vir dando piques, uma distância mais ou menos de dois centímetros, em toda a volta. Depois de tudo cortado, eu vou passar a cola de silicone em toda essa parte de dentro do bastidor. Logo depois, eu venho dobrando e prendendo todas essas beiradinhas que eu cortei, pra dentro, fazendo uma sequência. Vou colocando uma atrás da outra, até eu fechar toda a parte de dentro. Aquele papel que eu risquei lá no início, eu vou agora recortar, pra colar na parte de trás do bastidor. Eu peguei esse papel sulfite, mas você pode usar uma cartolina, um outro papel que você queira. Agora, é só passar a cola por cima e colocar o papel. E eu risquei o papel antes, pra que ele ficasse o tamanho exato da circunferência que eu precisava. Prontinho o trabalho de hoje. E você deve perguntar, por que eu coloquei o bicarbonato? Porque ele reagiu e deixou umas manchas no tecido. Como também eu poderia ter usado o sal grosso, poderia ter usado o açúcar. Qualquer coisa que a gente use pra deixar aqui por cima, ele vai dar um efeito diferente. Então, vale a pena você experimentar. Olha só, aqui eu fiz um outro e aqui ele abriu muito mais. Eu coloquei também o bicarbonato. Então, varia de acordo com o tecido, de acordo com o material que a gente coloca. E é sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como que vai ficar a reação da tinta com o outro produto. Olha só, esse bastidor não tem aquele fecho. Então, eu peguei, rolei uma fita, um pedacinho de fita aqui atrás, antes de colar o papel. Depois de pronto, se você quiser, você também pode escrever alguma frase aqui, junto do desenho que você pintou. Olha esse bastidor aqui. Tá vendo? É o que eu te falei que pode escrever alguma coisa. Esse aqui é um trabalho que a minha filha fez. E olha o acabamento que ela deu. Foi diferente do que eu fiz. Ela colocou tudo pra dentro e fez um acabamento aqui por dentro com um cordão. E eu achei que ficou um acabamento também muito bom. Então, tá aí pra você várias ideias. E eu espero que você tenha gostado e que dê pra você criar outras coisas aí, a partir desse trabalho que eu fiz. Deixa aí nos comentários o que você achou do trabalho de hoje. E sabe? Esses outros trabalhos que estão aqui atrás, em exposição, eu usei a mesma técnica. Então, dá pra você perceber que a gente não precisa ficar preso a um quadrinho. Se você gostou dessa ideia de hoje, aproveita, dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você chegou hoje pela primeira vez no nosso canal, aproveita pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e aproveita pra visitar os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Tem muita coisa boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!